Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias de Santa Bárbara. Agora estou aqui às margens do ribeirão dos Toledo, onde os moradores pedem providência para a área do meio ambiente para que corte esse palho de árvore que está entre o ribeirão dos Toledo. Ainda que não tem muita água, mas que possa tirar o fluxo que tem de água para voltar, descer. Porque para tudo quanto é lixo aqui, o morador teme em fazer essa poda aí e ser penalizado por isso. Até porque existe uma lei que tem que ter autorização, protocolo e aqui é uma área pública também. Não pode sair cortando sem autorização. Então fica a dica aí também para as autoridades que possam vir aqui e fazer isso. Enquanto isso, o ribeirão dos Toledo também continua praticamente sem água. O chuveiro, como vocês sabem. E a gente acompanha aqui, mostra um pouco aqui. Mas mesmo assim está tendo uma corrente de água aqui, que dá para observar. Desce mais de 20 litros por segundo olhando aqui, muito mais, mas mesmo assim ela está com nível muito baixo. Vou mostrar de um ponto mais alto para você, que nos acompanha nesta tarde de quarta-feira aqui. Esse aqui é um ponto próximo aqui, o Parque Arassarigama, o Parque Arassarigama, o Parque Arassaritore. Você pode observar mais um pouco o ribeirão, como está. Vou mostrar do ponto alto que a visibilidade é outra. Subir no morro aqui, olha só como ainda está. Por mais que chova 50, 70, 100 milímetros, a água não fica no local. Olha como está novamente hoje, nesta quarta-feira. De dezembro, os dois pontos, tanto aqui como ali. É bom dar uma melhorada aqui, devido que possa chover ainda esse mês de dezembro. E dar uma desassoreada aqui, melhorar o ribeirão dos Toledo. Da parte aqui da garagem do Dai para cima, você encontra sim, nestas condições, o ribeirão dos Toledo. Claudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.